O time visitante saiu na frente com a cobrança de pênalti de Vanderlei. O goleiro Gatti quase pegou, mas não teve jeito. Guarani de Sobral 1, Cuiabá 0. Sete minutos depois, pênalti de novo, dessa vez a favor do Cuiabá. Fernando foi para a cobrança e mandou para o fundo da rede para o empate. Quando a partida já parecia definida, Leandro Cearense, aos 48 do segundo tempo, aproveitou a cobrança de escanteio e virou o jogo. Final, Cuiabá 2, Guarani de Sobral 1. Com o resultado, o Cuiabá vai a 19 pontos e está em sétimo lugar, fora da zona do rebaixamento.